Aqui é a Abel, com o terceiro caderninho da transformação, terceiro episódio. Pra quem não sabe, eu tô fazendo decisões diárias em busca da minha melhor versão. E aqui são as decisões que eu fiz na semana 3. Depois eu vou revisar o que eu fiz na semana 1 e semana 2. Eu ainda tô conseguindo manter todas. E vamos ver como que isso vai rolar nas próximas semanas também. Vamos lá, semana 3, sete decisões. Decisão que eu fiz no domingo dessa semana 3. Decisão bateria cheia. Alguns eletrônicos que eu uso, fone de ouvido, celular, o relógio também é carregável, que é o Apple Watch. Até mesmo o computador e o carregador que eu levo pra conseguir carregar o telefone quando não tem aonde plugar. Todas essas coisas são carregáveis e eu tenho a mania de só carregar quando acaba, tipo quando tá no talo. E é péssimo, porque às vezes você não tem onde carregar. Então a primeira decisão que eu fiz, brinca uma decisão um pouco de primeiro mundo, né? Mas é, chegou num lugar que pode plugar, pluga. E foi ótimo. Dessa semana já melhorou bastante em termos de não ficar com bateria zero nas coisas. Decisão número 2, a decisão de segunda-feira, foi sair na hora das mailings que eu não leio. Então, final do dia, fazer uma revisão diária de todos os emails que eu recebi que tem a ver com mailing e cair fora daquelas que não faz sentido. Sabe, a gente tem um overload de informação, chega muita coisa. E às vezes são mails meio de anos atrás que estão lá pulando na tela do seu telefone, parecendo que é um email importante, mas não é. Então, sai na hora das mails que eu não leio. Uma revisão diária no final do dia pra sair delas. A decisão de terça foi, toda terça, recomendar um podcast por semana. Eu chamei de Podcast Tuesday e nessa terça eu recomendei o do Murilo Guncast, que eu adoro. Quarta-feira eu decidi que vai ser a quarta musical, hashtag quarta musical. Que, na verdade, é pra soltar a voz em relação a alguma música que não sai da minha cabeça. Claro que não precisa ser pras pessoas ouvirem, mas é tipo, meu, não sai da sua cabeça? Então, solta a voz um pouquinho pra você mesmo. E foi bem divertido. Eu tô com uma música que chama Marvin Gaye na cabeça. E eu até dei uma palhinha, cantei um pouquinho, mas não muito, pra não fazer vocês sofrerem muito. Mas quarta-feira é a quarta musical. Lembrando que esse projeto é pra você ter uma vida mais organizada. E eu em busca da minha melhor versão. Então, tipo, eu adoro música. Ficam várias músicas na minha cabeça e me faz sorrir. Meio que cantar as músicas que não saem da minha cabeça. Então, essa é uma decisão minha, porque eu gosto disso. Você não precisa copiar, necessariamente, essas decisões. A decisão de quinta deve ter deixado a minha mãe muito feliz. Porque eu tenho a mania de, tipo, vou ser sincera, parece uma criança de 10 anos, mas... Eu tiro a roupa e taco em algum canto, sabe? Daí fica um acúmulo de roupas no meu quarto. Eu fiz a decisão de não acumular roupas. Tirou ou põe pra lavar ou guarda de volta, se for pra guardar de volta. Não acumulo. Não há o acúmulo de roupas. Então, não bagunçar as roupas, a decisão que eu fiz de quinta. Sexta. Catalogar reuniões e encontros presenciais de cada dia. Então, bastante dessas decisões mesmo estão sendo em relação à organização. Na organização de cartões. Organização de recibos. Eu decidi também começar uma planilhinha. Sobre catalogar reuniões e encontros presenciais de cada dia. No futuro, vou fazer uma decisão em cima dessa. Que é de revisar semanalmente pra ver se eu não tô levando nada pra ninguém. Mas nesse momento, é só catalogar. É o primeiro passo. E a decisão de sábado dessa semana foi, de novo, um negócio, assim, isso é bem aplicável a mim. E, de novo, problemas de primeiro mundo. Mas eu viajo muito, né? Pra palestras, pra cursos, pra lançamentos de livros. E chega algumas épocas que... Tem dias que eu tenho cinco voos. É um negócio insano, assim. Tipo, amanhã. Amanhã eu vou pra Palmas. Só que o voo vai de Guarulhos pra Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto pra Goiânia. De Goiânia pra Palmas. E, à noite, eu já vou pra Fortaleza. Que insano, né? São quatro voos. E é umas zonas daí, né? Tipo, se você não organiza bem, você não consegue fazer o check-in antes. Se você não anota quais são os números, tiver algum problema. Você não tem como resgatar milhas. E eu sempre fui muito zoneada em relação a isso. E a decisão 21, que foi a última decisão nessa terceira semana, foi de organizar os voos. Então, nas 24 horas anteriores, você já fazia o check-in. Já colocaram uma planilha. Tudo bonitinho. Data. Companhia aérea. Código de reserva. E ticket de onde pra onde. Número do voo. E até mesmo assento. Vai que eu perco alguma coisa. Tipo, já perdi coisas no voo. E, às vezes, não sei o assento. Então, assim, tudo bem. Problemas de primeiro mundo. E isso tem muito a ver com a minha vida de hoje em dia. Mas, me ajudou muito na organização dessas coisas. Pra quem quer uma revisão rápida do que aconteceu nas semanas anteriores. Semana 1. Água de manhã todo dia. Organizar recibos. Amor aos pais pela manhã. Não perder nenhum treino de corrida. Boas memórias com a quinta retrô. Bom dia pra todos. E um vídeo semanal sobre o caderno da transformação. Essa foi a semana 1. Vou colocar aqui na descrição do vídeo todas essas decisões. Semana 2. Organizar cartões. Cortar fritura. Cortar álcool. Cortar doce. Que, aliás, tô mantendo. Tipo, tô. Tô até chocada comigo mesmo. Ler cartinhas no dia que eu recebo. Sexta, eu criei a sexta da gratidão. Pra deixar uma mensagem legal pra quem você é grato. E decidi também andar com snacks. Com salgadinhos saudáveis. Com comidinhas saudáveis comigo. Então, é isso daí. Tá sendo muito legal a caderno da transformação. Se você tá curtindo, comenta aqui se você tá fazendo também. Se você tá fazendo, quais são as decisões. Que você tá fazendo. Lembrando que a ideia aqui não é copiar, né, decisões. É encontrar decisões que fazem sentido pra você. Por que eu preciso fazer isso? Eu tô num movimento que eu chamo de Meu Código Aberto. Que você vai conhecer mais é www.meucodigoaberto.com.br Ele faz parte. Esse movimento é grande. Tem um aplicativo pra iOS e pra Android. Também chama Meu Código Aberto. E eu criei um livro também nesse movimento. Que se chama A Sua Melhor Versão. Aqui lá, Valém. Em busca da nossa melhor versão. A gente começa a aprender coisas. Mas se você não faz decisões, você não vai jogar no seu melhor versão. Se você sacar alguma coisa e não fazer uma decisão. Então foi por isso que eu decidi fazer o caderninho da transformação. Esse foi o episódio 3. Se você tá fazendo, comenta aqui como você tá fazendo. Se tem ideias de o que eu posso fazer, comenta aqui também. Se você tá gostando, comenta aqui. Se acha que poderia estar fazendo coisa diferente, comenta também. E brigadão. Um bom dia pra vocês. Tchau. Obrigado.